Eu sou o Guilherme Ávila do magiconline.com.br e agora eu quero mostrar pra vocês a mágica das três moedas viajantes. Eu vou usar aqui três moedas, dá pra ver? São três moedas, no caso aqui, de 25 centavos e também, muito importante, a taça, tá? Uma taça de vinho. Olha só, acontece no ar. Dá pra ver? Essa é a primeira. Sobraram duas moedas na minha mão. Dá pra ver? Duas moedas, claramente. E essa aqui é a primeira moeda que viajou e caiu na taça. Agora a segunda. Presta atenção, a segunda moeda. Essa, você consegue ouvir. Essa aqui é a segunda moeda, as duas. Opa, as duas moedas da taça. Uma e duas. A terceira agora, você consegue ouvir o barulho na taça. Você consegue ouvir o barulho até mesmo no ar. Olha só, do ar. Já caiu. Todas as três moedas e uma taça de vinho. Então, vamos lá.